Música Temos um outro exemplo de um processo com funcionamento em segundo plano, onde os processos estão aqui e a estrutura funcional roda por trás, fazendo com que esses processos efetivamente aconteçam. E aqui temos um exemplo de uma estrutura eminentemente horizontal e com foco em processos de trabalho. Então, sempre de uma gestão funcional tradicional, que está aqui no primeiro gráfico, naquele ali, para uma estrutura orientada eminentemente por processos de trabalho. O exercício que nós fazemos, a nossa organização, a Receita Federal, onde ela se enquadra aqui. Alguém se arrisca? Bom, naturalmente, cada um vai ter uma opinião um pouco diferente. Eu acho que nós estamos um pouco afastados dos extremos, talvez algo esteja acontecendo nessa linha aqui, mas é uma opinião somente que eu estou tirando essa ilação aqui agora. Então, o que se pretende é, nesse momento desse ciclo do planejamento estratégico, trabalhar um pouco essa situação, essa identificação de como a organização funciona, como deve ser melhorada essa integração. E estou sempre falando em melhorar. Eu acho que temos uma estrutura funcional mais forte, mas temos algum plano de trabalhos em processo, principalmente quando você tenta colocar isso suportado por tecnologia da informação, temos que fazer análise e modelagem dos processos. Então, nós estamos falando sempre no sentido de aperfeiçoar aquilo que nós já temos, de certa maneira, funcionando bem. E para identificar, falar um pouco dessa dispersão, quando nós usamos eminentemente, ou está focado em uma organização eminentemente com estrutura funcional, trazemos aí essa fábula, que deve ser muito conhecida de vocês, uma fábula de Anem, que é dado às pessoas vendadas ou cegas identificar aquilo, parte do todo que ela não está enxergando. Então, ela não consegue enxergar o todo, ela não tem uma visão do todo, ela não tem uma visão integrada. E o que é que ocorre em função disso? É uma visão por sílos. Falta visão do todo, falta visão de processos. Então, você está vendo aqui que as pessoas estão vendadas, estão tocando no elefante, e ninguém consegue enxergar o elefante como um todo. Então, ele tem aqui, um identifica que é uma parede, um identifica que é uma corda, aqui, alguém identifica que é um ventilador, uma cobra, quase que acerta, e esse aqui identifica que está tocando ali em uma árvore. Se for dado a alguém fazer um trabalho, cada parte dessa vai fazer sua atividade bem feita, mas não está sabendo e não está tendo essa visão do todo. Provavelmente, o resultado final de um processo dessa natureza não será eficiente. Então, essa figura identifica, sim, com bastante precisão a questão de uma estrutura eminentemente funcional, em que, embora ela possa funcionar muito bem, ela não se integra com as demais áreas, com os demais processos de trabalho, as entregas não se dão nos tempos corretos, nem de forma correta, gera inúmeros retrabalho, implicando em mais recursos para desenvolvimento de tecnologia, reparos, consertos, interligações, depois que o processo já está rodando. Então, como superarmos as limitações de nossa estrutura e cultura organizacionais e passarmos a entender como os processos atravessam as diversas áreas da organização? Então, esse é o desafio que nós estamos colocando para esse ciclo de gestão da Receita Federal, que está sendo trabalhado para o período de 2012 a 2015. As áreas técnicas identificam com clareza que temos, sim, e as pesquisas de opiniões também, uma estrutura bastante fragmentada e que isso decorre de uma estrutura eminentemente funcional. Essa estrutura eminentemente funcional, ou com algo de processo trabalhando no segundo plano, tem levado à perda de eficiência da organização. Então, esse é o desafio que está sendo colocado. Então, temos aí a instituição de um modelo de gestão orientada a processos. Esse é o objetivo para esse ciclo de gestão. Trabalharmos efetivamente com foco em processo de trabalho, buscarmos, a partir da identificação do diagnóstico dessa necessidade, implementar esse modelo de gestão. Aqui não é nenhuma descoberta, isso já existe nas empresas privadas, setores e outras organizações públicas já praticam. É uma busca de aperfeiçoamento, não é uma descoberta repentina, mas serve aqui para ilustrar que precisamos estar atentos para esse processo, precisamos trabalhar esse processo, precisamos avançar nessas reflexões em busca dessas melhorias. E temos aqui as barreiras que dificultam a implementação de um processo dessa natureza. A gente sabe que repensar a organização e tentar modificações estruturais, esse não é um processo muito simples, a gente precisa muito de convencimento, precisa de diagnósticos corretos, conduções corretas, para que isso efetivamente aconteça. Mas não é diferente das outras organizações. Esses diagnósticos aqui que nós estamos vendo, ele se aplica a qualquer organização, ele não foi identificado agora na Receita Federal do Brasil. Isso é resultado de pesquisa, de estudos, estudos acadêmicos, que identificam as dificuldades das organizações, em geral, na condução de um processo dessa natureza. Normalmente, nós temos aí barreiras cognitivas, que são as barreiras cognitivas, são organizações amarradas ou presas ao status quo, aquelas que não admitem mudança naquela prática. E é natural, isso é do ser humano, isso se reflete nas organizações, porque as organizações, na verdade, nada mais são do que pessoas. E essas mudanças cognitivas, realmente, essas barreiras de trabalho, essas dificuldades em qualquer processo de mudança, ele é bastante acentuado. Temos também barreiras políticas, que é oposição por parte dos grandes interesses não declarados. Isso também pode acontecer. Mas nós estamos vivendo em termos de barreiras políticas, e aí políticas de toda a ordem, de quem está envolvido com a organização, quem tem interesse, se ela seja melhor ou não seja melhor, até de políticas de governo, que pode não estar na mesma linha de atuação daquilo que é desejável pelo governo. Mas nós vamos ver que nós estamos vivendo um ambiente muito propício para isso. Foi assinado e publicado, acho que quinta ou sexta-feira, um decreto em que a presidenta Dilma cria uma Câmara de Competitividade e Eficiência no Serviço Público, já com seus integrantes designados, que coincide com esse propósito que a Receita Federal já vinha tratando desde o início desse ano. Então, assim, o cenário político, o ambiente político, favorece até o encaminhamento da estrutura de planejamento estratégico que a organização vem conduzindo, e agora, com a introdução desse desafio, que é trabalhar e ter um foco numa gestão orientada a processos de trabalho, naturalmente, casando aí com sua estrutura funcional, já tradicional, e que vem funcionando muito bem. Nós estamos procurando aperfeiçoamento. Temos também barreiras motivacionais. pessoal desmotivado. É claro, assim, nós estamos falando do novo, a gente precisa envolver as pessoas nesse processo, num processo que vai iniciar de cima para baixo, que ele vai ser implementado se ouvir as pessoas. Não, isso vai entrar nesse ciclo de gestão, nesse ciclo de planejamento, e a área, a Copave, vai trabalhar focada em ouvir as pessoas, em ouvir a opinião das pessoas, em ter grupos de trabalho, em ir desenvolvendo e capacitando paulatinamente as pessoas para que essa prática seja introduzida na organização. Então, as pessoas estão se preparando para isso e vão desenvolver a busca da implementação desse modelo com a participação das pessoas. Para isso está sendo criado, no âmbito da unidade central, da coordenação de planejamento e avaliação, um escritório de processos. Nós temos hoje um escritório de projetos funcionando na Receita Federal. Eu acho que o escritório de projetos permitiu alavancar os objetivos estratégicos. Quem está trabalhando, as unidades, mesmo na unidade central, as áreas que estão trabalhando com projetos alavancam mais rapidamente, com resultados mais palpáveis, os seus objetivos estratégicos. e nós vamos iniciar com a criação do escritório de processos. Já iniciamos uma capacitação do pessoal e, possivelmente, vamos buscar também consultorias e aproximação com as unidades regionais para quem tem um quadro de pessoas formadas, capacitadas e, sobretudo, capazes de motivar as pessoas da organização e envolver as pessoas da organização com essa mudança que entendemos e essa visão de processos que entendemos vem aperfeiçoar o modelo de gestão da Receita Federal. Temos também barreira de recursos, que os recursos são limitados. Nesse caso, no caso da Receita Federal, essa não é uma barreira intransponível. Para isso, nós precisamos, sobretudo, vencer essa questão, as barreiras cognitivas, as barreiras motivacionais, as questões políticas. Porque o CFQ é feito, sobretudo, com as pessoas da casa, com conhecimento e capacitação. E, para isso, não nos faltará recursos para esses encaminhamentos. Depende também de recursos, de sistema, também depende, mas isso a organização já tem. Temos ferramentas e tecnologia que não estão em uso, mas já estavam adquiridas pela organização, ou seja, estavam em uso limitados, somente algumas áreas utilizavam essa ferramenta. A ferramenta já está disponível dentro da organização. O que temos é que fechar esse ciclo aqui, mas sem impacto substancial na questão das barreiras que digam respeito a recursos. Então, eu diria que a maior dificuldade na Receita Federal, essas barreiras de trabalhos que possam surgir, estarão aqui nessas três áreas. Mas todas parecem factíveis de serem tratadas, trabalhadas e superadas. Obrigado. Obrigado.